Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui no 45º dia operando na IQ Option. Vamos dar uma olhadinha como está o calendário econômico. Vai ser notícia de impacto médio de 12 estrelas daqui a 19 minutos. Do dólar vai ser notícia daqui a 50 minutos. E vai ser notícia de 3 estrelas, que é o IPP. O que é esse IPP aqui? É o índice de preço ao produtor. Vamos dar uma olhadinha como está o gráfico. Vamos dar uma olhadinha lá no trader, viu? Isso aqui é um gráfico auxiliar gratuito. Tem um plano pago, mas com um plano gratuito dá para trabalhar legal, que é o trading view. Vamos colocar aqui o EURUSD. Eu vou aqui pelo Forex da Oanda. Bom, gráfico de 1 minuto. O mercado está bem lateralizado. Está fazendo uma tendência de alta aqui. Se a gente expressar aqui. Mas ele está indo no sentido aqui. A banda. Deixa eu ver aqui se dá para colocar o indicador. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Bandas. The Bollinger. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Isso aqui já é mais complicadinho de mexer. Ó, mas se a gente analisar, os candles estão no sentido a linha de tendência aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui. Ó, ele bateu uma, duas, três. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Ó, tá caindo. Aqui também é o volume. Como que tá o volume de negociação tá caindo. Tá caindo. Tô subindo com força, mas tá perdendo força o candle aqui. Vamos operar pra baixo que eu acho que o mercado tá começando a perder força. É, o mercado tava tudo pra perder força, ó. Deu esse candle de alta aqui, mas olha a vela que ele deixou, ó. Olha o pavio que ele deixou. Olha o pavio que ele deixou. Ele deixou um pavio alto, ó. Mas eu já vou deixar aqui o martingale no esquema. Tá caindo com força. Tá caindo com força. Bom, deu win. Bom, deu win. Deu win aí de 3 e 16. Olha, mas a força compradora quase resistiu no finalzinho aqui do pregão. Bom, mas deu win pra gente, a gente operou certo, mas se a gente tivesse operado no martingale, provavelmente a gente ia ganhar também, porque tá perdendo força aqui os candles, ó. Mas pode ver, conforme ele vai chegando próximo, a linha de tendência, as velas começam a voltar. Isso aqui já é um pouquinho de price action, né. O que, se a gente jogar uma linha, já dá pra formar um canal, ó, também. Isso aqui já é um básico de price action. Bom, 3 e 16. A meta hoje é 1,04. Meta batida, excesso de lucro de 2,12. Mercado em que tinha um pouquinho complicado, mas meta batida, agora só amanhã, se Deus quiser. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.